Agora a gente fala com o Edson, que ele, além de trabalhar com o senador Humberto Costa, ele é uma das pessoas responsáveis para que isso aqui acontecesse hoje, que é a culminância, a culminância que é a votação da presidente do diretório aqui do município de Limoeiro, o diretório do PT. O Edson, fala pra gente, foi um trabalho de formiguinha fazer com que isso aconteça hoje. A sensação de dever cumprido, já que esse é o primeiro passo para uma situação ainda maior? Pois é, Júnior, é uma satisfação grande. É importante dizer que o processo de eleição direta está acontecendo no Brasil inteiro. Todos os municípios hoje estão indo escolher os seus diretórios municipais e Limoeiro não é diferente. Hoje, desde as 9 horas da manhã, que a gente está aqui na plataforma itinerante, com o processo de eleição direta do Partido dos Trabalhadores. É um processo importante porque ele vai estar ligado e atrelado diretamente ao processo eleitoral do ano que vem, em 2020, que são as eleições municipais. E a partir de hoje, com encerrada a votação, às 17 horas, a gente vai ter um diretório municipal legitimamente eleito e escolhido pelo conjunto dos seus filiados, que vai comandar o processo das eleições do ano que vem. Então, é importante para o partido, é importante para o município, é importante para todo mundo, porque nós estamos agora com o partido organizado e com o diretório municipal organizado, que até então nós estávamos em comissão provisória, porque nós, nos processos eleitorais diretos anteriormente, nós não conseguimos atingir o core necessário e, com isso, nós não tínhamos o diretório municipal constituído. Agora, falando na importância, trazendo mais para Limoeiro, qual a importância de um diretório aberto aqui para Limoeiro? O que isso pode melhorar a nível de visibilidade para o partido? Boa. Tem uma questão, Júnior, que as pessoas não estão atentando ainda, principalmente os políticos, sabe? Que as regras eleitorais para as eleições proporcionais, o que são isso, para as eleições de vereadores, elas mudaram. Então, o ano que vem, nós teremos regras novas para as eleições. E uma dessas regras diz o seguinte, os partidos que não estiverem formados em diretórios até 31 de dezembro de 2019, desse ano, eles não participam do processo do ano que vem. Então, isso vale para todos os partidos. Todos os partidos têm que estar organizados em diretórios municipais até 31 de dezembro. Então, isso é importante para o município, porque nós temos agora o Partido dos Trabalhadores organizado, formado em diretório, e com certeza vai estar participando do pleito o ano que vem, para 2020. É importante também que esse processo não se encerra aqui, o espaço está aberto para que profissionais, profissionais liberais, a sociedade, de forma geral, o que queira participar do partido venha, converse com a gente, venha participar com a gente. Nós vamos ter um calendário de reuniões ordinárias aqui para a gente discutir a cidade, discutir os problemas da cidade, planejar, formular a proposta de políticas públicas para que a gente possa atender a população, para que a gente possa melhorar o local que a gente vive, que é o município. Então, é importante que as pessoas venham, cada vez mais se somem, e venham contribuir com a gente, porque a forma de organizar, a forma de fazer é dentro do partido político. Tem gente, né, Júnior, que diz, eu não gosto de partido, todo partido é ladrão, tem muito isso no interior, tem muito isso, a gente escuta muito isso, né? Mas a legislação diz, e a forma do jogo, vamos dizer assim, jogar é dentro do partido político. Então, venha para dentro, para a gente fazer a discussão. Ok. Fala em discussão. Eu evito muito, isso parte de mim mesmo, eu evito muito esse tipo de diálogo, esse tipo de debate, mas tem uma pergunta que não quer calar. Aliás, são duas. Primeiro, esse desgaste, que se fala muito, até a nível, principalmente a nível nacional, sobre Lula, toda a eleição, Dilma, como debater, como conversar, como sanear essas coisas? E a segunda pergunta é, e o Lula livre, como ficou? É, ótimas questões, né, Júnior? É, bom, a gente retornar bem pouco tempo atrás, eu acho que mais ou menos quatro, cinco anos atrás, a gente viveu momentos muito difíceis, a gente do Partido dos Trabalhadores, porque nós fomos, na verdade, criminalizados, né, a gente não podia, às vezes, botar uma camisa vermelha, que já era motivo de problema, né, que as pessoas já enxergavam com outros olhos, já tinham uma discussão maior de fundo. Mas, na verdade, o tempo passou, mas de uma forma muito rápida, a verdade veio à tona, de uma forma muito rápida. Eu pensei que os livros de história dos meus filhos iriam mostrar isso, mas foi muito mais rápido do que a gente imaginava. Então, você vê que o processo que aconteceu de 2016, que culminou com o golpe da presidenta Dilma, foi, na verdade, uma articulação muito pesada, de várias estruturas de poder, do Legislativo, do Judiciário, do Executivo, todas as estruturas. Então, isso está mostrado, isso está comprovado. Ainda hoje, muito fresquinho, vamos dizer assim, de ontem para hoje, saiu novas rodadas de divulgação das conversas dos procuradores lá da Lava Jato, e uma delas reporta isso aí, dessa pergunta que você fez, ilustra bem essa pergunta que você fez, onde o procurador Delanhol, ele combinou com o próprio ex-juiz Sérgio Moro e com outros procuradores, da importância de não deixar Lula ser nomeado ministro da Casa Civil, porque isso iria influenciar diretamente na condução dos processos. Influenciar em que modo? Influenciar no sentido de dizer que Lula iria desarmar o Congresso e, por conseguinte, o impeachment não iria avançar. Isso foi revelado agora, está revelado de ontem para hoje. Então, nós sofremos muito esse processo de desgaste, a sigla, mas hoje, eu diria a você que hoje nós somos o principal partido de oposição ao governo federal, ao governo Bolsonaro, e a sociedade está começando a observar e abrir os olhos de que o projeto de sociedade que esse governo representa não é o nosso projeto. Quando eu digo nosso, não é nem do Partido dos Trabalhadores e nem do povo trabalhador do país. Não é o projeto de sociedade, por exemplo, das pessoas de Limoeiro. Não é o projeto de sociedade dos negros. Não é o projeto de sociedade das mulheres. Não é o projeto de sociedade do LGBTI. Não é, não. Então, nenhuma dessas categorias estão contempladas dentro dessa proposta desse governo que está aí. Ok. Muito obrigado pelas suas informações. Quem quiser, quem tiver alguma dúvida ou tiver o interesse de participar aqui do Partido dos Trabalhadores a nível Limoeiro, entrar em contato com quem? É bom a gente lembrar de que hoje a gente está aqui nesse processo de escolha, de eleição direta. A gente está elegendo a companheira Cristiane Barbosa, que é uma pessoa jovem, aguerrida, que vai ficar à frente do partido daqui para frente. Mas a gente tem também a chegada de outros companheiros importantes. Veja aqui o companheiro Isaac do ônibus também, que está fazendo parte conosco desse processo. Tem outros companheiros históricos também que fazem parte, o companheiro Fernando Mello, o companheiro Edinho, o companheiro Abraão. Então, toda essa galera, a partir de agora, a gente vai estar junto e misturado mais uma vez para que a gente possa fortalecer ainda mais o Partido dos Trabalhadores. Pode procurar a gente, procurar a Cristiane, a gente vai ter um calendário de reuniões ordinárias. Qualquer pessoa da sociedade, qualquer pessoa pode participar do nosso partido e pode participar do nosso processo, das nossas reuniões para contribuir, para que a gente possa construir o Limoeiro bem melhor para a gente, para os nossos filhos e para as outras gerações que ainda virão. e para as outras gerações que ainda vai ter o Limoeiro bem melhor e para as outras gerações que ainda vai ter o Limoeiro bem melhor o Limoeiro bem melhor do nossoximo E aí o Limoeiro bem melhor